Pelo ar em aviões e helicópteros, por terra em carros de passeio, ônibus e até caminhões. Criatividade é o que não falta para as quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas. Os traficantes estão sempre tentando burlar o cerco montado pelas polícias. Alguns até enterram a droga para não serem pegos. Mas nessa queda de braço, as forças de segurança têm levado a melhor. A troca de informações e as parcerias entre as polícias têm ajudado no combate ao tráfico. Hoje o estado de Goiás possui uma sintonia bem organizada. Existe uma conversação entre as forças policiais, que antigamente não existia. E o governo tem pautado sempre para que haja esse diálogo entre todas as forças policiais e as suas agências de inteligência. E que tem gerado aí esse recorde de apreensões. Nesses últimos dois anos, Goiás nunca aprendeu droga como tem aprendido. Contra o poderio dos traficantes, as polícias encaram o crime organizado com patrulhamento aéreo. Equipes nas estradas, nas cidades e até em fazendas. Cães farejadores também são usados nas operações. Nada escapa ao faro desses homens e animais treinados. É tanta droga em circulação que em 2019 foram quase 100 mil quilos de maconha apreendidos em Goiás pela DENARC, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Esse ano já foram quase 60 mil quilos só de maconha. Sem contar as apreensões de cocaína e outras drogas. Treinados para fiscalizar rodovias, os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal têm se destacado no combate ao tráfico em Goiás. Isso vai muito desse treinamento do PRF. Hoje o Policial Rodoviário Federal recebe um treinamento muito otimizado nisso. Tem também a troca de informações com outras forças. E tem também a observação nesse treinamento, aprende-se a observar a resposta da pessoa que está envolvida, a pessoa que está comprometida com aquele tráfico, ela normalmente tem alguns comportamentos que levam à suspeição e a partir dali então a confirmação do transporte de drogas. O tráfico de cocaína, que tem custo mais elevado, requer maior planejamento. Por isso a droga vem da Bolívia e da Colômbia em aviões. Além da localização, os traficantes aproveitam as plantações e lavouras da região sudoeste para descarregar a droga. As pistas construídas para pousos e decolagens de aviões agrícolas são muito utilizadas pelos criminosos. A gente sabe que tem não só o Goiás, mas o interior paulista também, onde eles utilizam bastante pistas clandestinas, vários locais, eles vão alternando esses locais. Então o Goiás é um território bastante amplo que é utilizado sim para trazer essa droga e fazer chegar essa droga no estado. A partir daqui muitas vezes chega de avião, a partir daqui eles têm outra logística para levar para o seu destino final. No mês passado, 23 aviões de pequeno porte usados para o transporte de drogas foram apreendidos pela Polícia Federal em Goiás e Mato Grosso do Sul. Policiais do Grupo de Rádio Patrulha Aérea da PM, o Graé, participaram da operação em Goiás. Em Morro Agudo, no Vale do São Patrício, uma aeronave foi apreendida e uma fazenda confiscada pela Justiça por terem sido adquiridas com dinheiro do tráfico. Os chefões do tráfico em Goiás recorrem ao trabalho de pilotos goianos para fazer o transporte de cocaína, principalmente da Bolívia para o Brasil. Esse delegado da Polícia Federal explica por que tantos pilotos goianos são recrutados para trabalhar para traficantes. A área de aviação do estado, aqui nós temos, acho que o estado de Goiás tem as maiores empresas de manutenção de aeronaves. Então, hoje em dia, as aeronaves do país, elas acabam sendo consertadas na manutenção ou em São Paulo ou no estado de Goiás. Então, aqui nós temos um grande centro de formação de pilotos e manutenção de aeronaves que atrai esse recrutamento de pessoas aqui no estado. Então, na verdade, assim, eles acabam encontrando essa mão de obra aqui no estado de Goiás em função do volume de formandos, né? Sim, sim, em função do grande polo aqui, né, da área de aviação. Um desses pilotos, recrutados por traficantes, foi preso no início do mês em Biú, na interior de São Paulo. O piloto goiano foi preso logo depois de deixar cerca de 250 quilos de pasta base de cocaína numa região de Mata, em Piedade, cidade vizinha à Ibiúna. A droga, avaliada em 10 milhões de reais, foi transportada de helicóptero. O piloto foi preso quando tentava fugir a pé. De acordo com a Polícia Federal, além de recrutar os pilotos em Goiás, as quadrilhas ainda utilizam aviões clonados e até roubados para fazer o transporte de drogas. E o crime organizado não tem limites. Até pilotos sem habilitação são contratados para decolar de Goiânia e buscar cocaína na Bolívia. Eles desligam os equipamentos para impedir a identificação pela aeronáutica e Força Aérea Brasileira. Esse bimotor foi apreendido no aeródromo de Goiânia, depois de uma viagem para a Bolívia. Ele pousou aqui com 150 quilos de pasta base de cocaína. O piloto foi esse rapaz que não tem habilitação. Durante a viagem, ele chegou a gravar vídeos se exibindo no ar. Olha o barulho dos motores, tudo equalizado. Os dois motores estão equalizadíssimos. Bruce Lee Carvalho dos Santos, também piloto goiano, desapareceu no final de 2018, quando teria sido contratado para buscar drogas na Bolívia. A polícia civil diz ter obtido informações de que o avião caiu na Bolívia, mas o corpo dele nunca foi localizado. Para escapar das autoridades, os pilotos voam com carga acima do permitido, com motores e tanques adulterados para aumentar o tempo sem precisar parar para abastecer. Como não fazem planos de voo, esses criminosos colocam em risco a segurança do tráfego aéreo, já que podem se chocar no ar com aeronaves que voam legalmente. Já pegamos aeronaves que ela fez um trajeto ano passado, Bolívia, aqui no interior de Goiás, em 3 horas e meia. Tem aeronaves que também já vinha há 3 anos atrás, a aeronave gastou 6 horas de voo da Bolívia aqui. Depende muito da aeronave, da modificação nos tantos de combustível, isso valeu bastante, mas é até umas 6, 7 horas de voo no máximo. Além dos pilotos, os traficantes também recrutam equipes para fazerem o transporte via terrestre. Esse coronel, comandante de missões especiais da PM Goiana, conta que além de veículos e motoristas para fazerem o transporte, as quadrilhas investem nos batedores, que vão na frente para avisar sobre a presença da polícia nas rodovias. Os batedores estão utilizando de uma forma muito bem sofisticada, no qual se utilizam pessoas sem nenhum tipo de antecedente criminal. Esses veículos são veículos quentes, não são veículos roubados, são veículos novos, no qual esse indivíduo está ali com a família, pai, mãe, filhos. Eles utilizam de idosos também para fazer aí esse batedor e vão informando aí a carga, o pessoal que está com a carga, se há ou não a presença da força policial naquele ambiente que eles vão passar. Mas apesar da criatividade, nem sempre os traficantes se dão bem. Em Itajá, cidade goiana que fica na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, policiais do Comando de Operações de Divisas encontraram 10 quilos de skank escondidos nos pneus do veículo. A droga avaliada em 120 mil reais teria sido adquirida na fronteira do Brasil com o Paraguai e seria vendida em Goiânia. Já o motorista desse carro tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal, entrando na cidade de Rio Verde. Em alta velocidade, atropelou uma motociclista e em seguida caiu numa ribanceira e foi preso. A perseguição foi registrada por câmeras de segurança. O motorista de 38 anos chegou a dirigir na contramão. No carro, foram encontrados 470 quilos de maconha nos bancos e até no porta-malas do veículo. Essa prática criminosa é conhecida como cavalo doido, nome dado aos veículos que transportam drogas de forma visível. O número de mulheres presas traficando drogas também vem chamando a atenção. Uma mulher de 20 anos foi presa na BR-364 entre Mineiros e Jataí com 20 quilos de maconha. Para disfarçar, ela viajava em um ônibus com a filha de dois meses de idade. A mulher contou para a polícia que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e levaria a droga até o estado do Pará. Na BR-060, em Guapó, uma outra mulher foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, transportando pasta base de cocaína amarrada ao corpo. Ela saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, e viria para Goiânia. E de Goiânia, seguiria para São Luís, no Baranhão. Ela viajava num ônibus interestadual quando foi abordada. Muitos motoristas abandonam os veículos quando percebem a presença da polícia. Foi o que aconteceu com o motorista desse carro, cheio de maconha, abandonado numa rua de Jataí, no sudoeste goiano. Nas rodovias goianas, os policiais já encontraram drogas dentro de caixões, em compressores de ar, misturados a cargas em caminhões. Alguns escondem a droga no forro de portas e revestimentos e até no tanque de combustível. Nesse caminhão basculante, foram encontrados 6 mil quilos de drogas, misturados com uma carga de sal mineral. Esse grande volume no número de apreensões de drogas aqui no estado de Goiás, se deve não só à intensificação do trabalho das polícias de Goiás, na divisa com outros estados, mas principalmente com compartilhamento de informações. O major estava explicando pra gente aqui, que essa troca de informações entre a polícia de Goiás e de outros estados, tem ajudado muito, né major? De que forma que essa troca de dados, de informações, tem facilitado o trabalho de vocês e permitido o aumento no número de apreensões? Goiás, o Ministério de Justiça criou um programa denominado Vigia. Nesse programa tem a Operação Horus, onde visa combater principalmente o contrabando, o tráfico de drogas que estão adentrando ao Brasil. E nisso é formada uma primeira malha das tropas especializadas que combatem o contrabando e o tráfico que tenta adentrar o Brasil. E os comandos de operações de divisa, os CODES, que já são quatro, todos eles foram gerados a partir do modelo CODES de Goiás, eles atuam ali como uma segunda malha. Então aquela droga que por acaso conseguiu adentrar a fronteira do Brasil, ela não vai passar numa divisa. Foi graças à troca de informações que policiais do CODES conseguiram apreender 400 quilos de pasta base de cocaína no município de Jussara, a 230 quilômetros de Goiânia. A droga, avaliada em 10 milhões de reais, foi trazida da Bolívia. Três pessoas foram presas durante a operação. A apreensão da droga só foi possível porque os policiais goianos trocaram informações com policiais do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais. Informados de que essa carga estava vindo para Goiás, os policiais montaram um bloqueio na rodovia. Depois de interceptar o carro com os batedores, que vão na frente para ver se tem polícia na pista, os policiais localizaram o carro com a droga. No carro dos batedores, tinha rádio comunicador de longo alcance. Avisados pelos batedores, os criminosos esconderam a droga no mato. A droga foi coberta com galhos e folhas de palmeiras nessa mata próxima à rodovia. O volume de drogas apreendidas em Goiás tem aumentado tanto que a polícia vem pressionando o judiciário para autorizar a incineração, já que falta espaço para guardar tanta droga. A incineração é um procedimento que exige muita segurança para transportar a droga até os locais onde é feita a destruição. Além de entreposto para a distribuição de drogas, Goiás também vem abrigando laboratórios para o refino da cocaína. Um homem foi preso por policiais da Rotam nesta casa no setor Sol Nascente, em Goiânia. Segundo a polícia, ele alugava a casa onde funcionava o laboratório para o refino da droga. Sacos com cocaína foram encontrados em armários, gavetas e até embaixo do forro da cama. Além da droga, foram apreendidos ainda balança de precisão e produtos usados no beneficiamento da cocaína. Policiais da Rotam também descobriram um outro laboratório para refino de cocaína, que funcionava no setor Parque Industrial João Brás, na região norte de Goiânia. No laboratório, foram encontrados 8 quilos de cocaína, droga avaliada em 160 mil reais. Dois homens foram presos no local. Além da droga, foram encontrados ainda balança de precisão, prensa industrial usada para prensar a droga. De acordo com a polícia, durante a pandemia, o consumo de drogas teria aumentado. E por causa de barreiras sanitárias e fiscalização, algumas quadrilhas reduziram o volume de drogas. Mas agora, essa distribuição estaria normalizada. Realmente, durante a pandemia, houve um aumento no consumo, sim. Todas as pessoas, em razão desse vírus, estão bastante ansiosas, mais nervosas. Então, ao que tudo indica, houve um aumento no consumo. E também, houve também uma ação policial mais incisiva nesse momento, porque nós temos vários indicadores sendo reduzidos no Estado. Então, a Polícia Militar tem que trabalhar dura em todas as forças policiais para que todos os indicadores sejam reduzidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho